Olá, estranhos! Sejam bem-vindos a mais um Que Estranho! E no episódio de hoje, galera, a gente vai falar sobre morar sozinho. Porque todo mundo acha que é mil maravilhas, mas também tem vários problemas. Então, puxa a vinheta, porra! Então, galera, morar sozinho não é só as alegrias que você imagina. Para quem não sabe, eu moro numa streaming house, a primeira streaming house do Brasil. Então, eu não moro exatamente sozinho, né? Mora eu e os meninos do Prey Tupé, só que não tem paz, né? E eu pude perceber várias coisas que a gente não está acostumado quando a gente mora com a mãe. Por exemplo, cara, a casa não vai ficar tão limpa como geralmente ela fica na casa da sua mãe, entendeu? Não que aqui seja uma zona. Tem momentos que é tipo... Zona. Mas, cara, você não tem alguém ali para ficar te ajudando ou ficar cobrando você de limpar. E você vê como limpar é tipo um porre. Mano, eu não entendo mãe, assim, que fala, nossa, eu vou acordar hoje e vou passar uma vassoura. Não é legal! Passar vassoura é tipo um saco, entendeu? A sua geladeira, ela não se enche como geralmente ela se enche na casa dos seus pais. E o pior disso tudo é que eu percebo que eu estou ficando meio pobre, assim. Porque, tipo, quando eu vejo muita comida, eu como tipo muito. Eu fui na casa da minha mãe hoje, né, e foi aquela coisa assim, eu falei, ah, mãe, né, o que tem para comer? Ela, ah, filho, tem arroz, feijão, frango, xadrez e tem também uma lasanha. Quando eu morava na casa dela, eu escolheria apenas um troço e comeria ele. Na situação atual, eu fiz tipo aquele prato de caminhoneiro, assim, que foi basicamente alimentado com uma pá. Que eu pensei assim, bom, eu não sei o que vai ter para comer lá em casa. Por exemplo, agora não tem nada, a gente tem 12 litros de coca, né? Essa é a vida. E também tem outras coisas que você começa a se preocupar, como, por exemplo, o shampoo e condicionador. Se você é um menino normal, em teoria você não vai ligar muito para essas coisas. O que tiver, você vai passar. Só que na casa dos seus pais, nunca falta o que você vai passar no cabelo. Que já é diferente de quando você mora sozinho. E aqui as coisas faltam e você começa a perceber que só shampoo transforma seu cabelo, tipo, numa palha de aço que você pode usar para limpar a panela que você deixou quase uma semana na pia porque você ficou com preguiça. E várias outras coisas. Então, a vida não é fácil morando sozinho porque várias regalias você não tem. Como, por exemplo... Mano, tá tipo um calor do caralho. Só que a gente não pode ter ar-condicionado aqui porque a conta de luz vem, tipo, mil reais. Na casa da sua mãe você fala, tipo, foda-se, eu vou ligar esse caralho, não sei o que pago, meu. E você não paga. Só que quando você mora sozinho é tipo o holocausto, assim. Você vai ter que pagar. E quando vier mil e cem reais, como já aconteceu aqui, é tipo, fodeu. Você não pode ligar para sua mãe e falar assim, ô mãe, ó, deu ruim aí, pá. Ela vai falar para você assim, ué, você não saiu de casa? Então se vira. Morar sozinho tem suas vantagens, só que ao mesmo tempo também tem todas essas desgraceiras que eu falei para você. Se você está pensando em morar sozinho, cara, vai. Mas se prepare porque não vai ser a mamata que você está acostumado na casa da sua mãe, onde ela compra, por exemplo, o seu leite, ela compra seu nescau, ela compra até a sua coca, ela compra escova de dente, ela compra pás de dente, que eu descobri esse ano que você tem que trocar, entendeu? Porque antes ela trocava meio que automático no meu banheiro. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje falando sobre morar sozinho. Eu ainda tenho muita coisa para falar sobre isso e vai ter muito, muito mais sempre, porque aqui que roda um milhão de pessoas acontece várias coisas que vocês nem imaginam. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço aí para vocês e... Falou! Tchau!